Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Hoje, no vídeo de hoje, eu vim fazer um replante, uma planta pessoal que jogaram... Maiara, todo mundo sabe, olha, eu vinha vindo ali, olha o que eu achei. Olha o tamanho, Maiara, olha, tava jogada no lixo, minha filha, cheguei aí em casa me arrastando. A bicha é pesada e quente do sol, chega queimando minha mão. Aí tem essa outra aqui, ó, tava jogada também, tem raiz. Tu vai querer essa, grande? É da mesma que tu tem aí. Fora, tadinha. Bom, comigo ninguém pode, mas eu tenho que chamar ela pelas pesquisas que eu já fiz. Gente, eu sou apaixonada por comigo ninguém pode, né? Tem muitas folhagens lindas e maravilhosas. E eu fico perguntando como é que alguém compra uma planta ou ganha uma planta e, de certa forma, quando ela cresce demais ou quando ela não tá bonita demais, a pessoa joga fora. Eu não entendo, eu compreendo, de jeito nenhum. Aí, enfim, eu vou mostrar a planta pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da varanda. Gente, a planta é essa, ó. Vocês relevem as sandálias, tá? Porque aqui é em casa. Ó, tá com muita raiz. E eu vou deixar ela assim mesmo, dependendo do vaso, se ele couber. Eu vou levá-la aqui pra fora. A gente tá fazendo replante dela. É linda, gente. Linda, linda, linda. E eu vou fazer o replante dela aqui, nesse vaso. E eu vou fazer o replante dela. E a raiz dela tá assim, pessoal, ó. Não sei se eu corto. Acho que eu traço essa parte aqui. E vou plantar ela com raiz. Apesar que ela tá bem tortinha aqui. Mas eu vou plantar ela assim mesmo. E aí 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 já terminei, eu vou colocar esses lambari ali de estrandescante aqui, porque pra fazer forração, tá? Amigas, e olha só como ficou, gente aqui vai ser um vaso provisório, tá? é, eu vou colocar outro, que eu possa aprofundar mais ela, mas por enquanto o vaso que eu tinha é esse, né? e esse falo d'água aqui, querendo ou não, ficou como um suporte pra ela, né? esse bichinho aqui, gente ele pegou muita água na chuva e eu tô tentando recuperar ele, tá? aí aqui eu coloquei do ladinho, ó do meu mix de cacto aqui também tem o Amini comigo ninguém pode pra vocês ver o tanto que eu amo, né? comigo ninguém pode aqui tem o cacto e lá embaixo eu coloquei uma um pratinho, né? aqueles pratos que eu coloco no fundo do vago e ali coloquei a Trandescatia, né? coloquei o Lambari gente, aqui, ó ela vai ficar aí, ó é uma planta que não precisa gente, de muita adubação não precisa de muita água eu agoei hoje também o solo a terra tava molhada eu só vou agoar semana que vem agora, pessoal não tem pra que ficar agoando ela e, ó tá nascendo broto aqui, ó é uma planta tóxica, tá bom? porém, aqui em casa as crianças não mexem de jeito nenhum nas plantas, tá bom? não mexem elas não mexem nas plantas então aqui não é um perigo mas se sua casa tiver criança que mexe em plantinhas aí pode ser um perigo, tá? e é isso, gente o que vocês acharam, ó coloquei assim sim, gente na minha casa tem muitas plantinhas na minha casa tem muitas verdinhas não joguem planta fora, pessoal doem doem pra alguém, tá bom? então é isso, gente um beijo Deus abençoe Deus abençoe seu dia sua semana aí em nome de Jesus, tá? fiquem todos na paz do Senhor comenta aqui embaixo o que vocês acharam que vocês acharam? que vocês acharam? que vocês acharam? o que vocês acharam? tem muitas pessoas